Um homem com uma bagagem de mentiras, trapaças e disfarces. Sou eu, Isaú, teu primogênito. Foragido e ameaçado pelo próprio irmão que prometeu matá-lo. Apesar de tantos erros, Deus considerou nele a muita vontade de conquistar a bênção que o irmão desprezou. Esse era Jacó. Tempos se passaram. Jacó se tornou um homem rico, realizado sentimentalmente, com muitos filhos, servos e bens, mas ainda era Jacó. A mesma pessoa, cheia de medos e conflitos. O voto feito com Deus em Betel lhe deu tudo o que possuía. Porém, ele sabia que suas conquistas materiais não resolveriam o seu problema com o irmão Isaú. Faltava o mais importante. Recebendo a ordem de Deus para voltar à casa de seu pai, fez todos irem à frente e permaneceu sozinho no Val de Jaboque, um local cortado por um rio raso. Angustiado com a possibilidade de sua morte, Jacó se humilhou na presença de Deus. Foi sincero, transparente, estava cansado de ser quem era. Por causa disso, o anjo que tipificava a figura do Senhor apareceu naquele lugar. Jacó viu a oportunidade finalmente de ser transformado e se agarrou com todas as forças e fé no único que poderia mudar a sua identidade. Lutou, lutou a madrugada toda, em busca do que mais precisava. Sentiu na pele o seu sacrifício. E ali, no Val de Jaboque, deixou o que a vida inteira carregou. O fingimento e a mentira não escondeu mais quem era. Qual o teu nome? Eu sou o Jacó. Nesse momento, Jacó se despia do seu velho homem, para se vestir de uma nova identidade dada por Deus. Não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus e com os homens como um príncipe, e prevaleceu. Amanheceu. Agora, era um novo homem. Não havia mais medo, incertezas e complexos, pois teve um encontro pessoal com Deus. Sem se intimidar, avançou para se encontrar com Esaú, que em paz o recebeu, pois ali não estava mais Jacó, e sim Israel. Como Jacó, muitos estão cansados da vida que levam, do passado que carregam, e querem se livrar da identidade de mentiras e fracassos. Estão dispostas a lutar para ter um mais importante, o único que pode transformá-las de dentro para fora, e lhes dar um novo nome. O Espírito Santo Valdi Jaboc, o lugar da luta com Deus